Essa segunda-feira, nesse início de semana, esse aí ilustra, né? Sigue crescendo, Vinícius Júnior, tá na capa mais uma vez, acho que o Vinícius Júnior é recordista de capas do Marca nos últimos anos. Essa é uma forçadinha também, né, do Marca? Não é? Vamos ser sinceros. Olha, e aí o A já destaca a semifinal da Copa do Rei, que vem por aí, né? Prontos para... Prontos para a etapa reina, vem aí, ó, pra você que não tá ligado, semifinal da Copa do Rei, Real Madrid e Barcelona, hein? Já no dia 6, já essa semana, o primeiro confronto no Camp Nou, em Barcelona, que jogão e que atuação do Vinícius Júnior. Tem nome essa atuação? Já está aqui Rodrigo Bueno, que é um especialista no futebol europeu. Bom dia, Rodrigo Bueno. Confiança, eu acho que é a palavra, do momento do Vinícius Júnior no Real Madrid. Concorda, Rodrigo? Tudo bem? Tudo legal. Bom dia, Fox Calheiros. Bom dia, Fox Jackson. Bom dia, Fox. Fox pra você, que começou fevereiro com confiança, com personalidade, fazendo gol de bicicleta. É isso. Também tem isso. Ganhando capas, mundo afora. Bom, a verdade é essa. Não é de agora que esse garoto, esse menino, Vinícius Júnior... E esse é menino. Esse é menino ainda. É adolescente, né? É. Adolescente, né? Ele tem muita personalidade. Isso que chamou atenção desde o começo dele, na pré-temporada, mostramos aqui alguns jogos, né? Naquela Copa dos Campeões Internacionais nos Estados Unidos. Aliás, naquela oportunidade, ele jogou junto com o Bale e o Benzema, o BBV. BBV. Agora é BBV, o tridente ofensivo do Real Madrid, em competição, em jogo de competição oficial. É a primeira vez que jogou. E deu certo. O pior foi o Bale. Pra você ter uma ideia. O Benzema tá voando. O Benzema chegou a 18 gols na temporada, somando todas as competições. Só tá atrás do Messi, pegando os jogadores que atuam na Espanha. Mas o Vinícius Júnior tá cada vez mais firme, mais sólido. Ele chama a responsabilidade. Ele não tem medo de cara feia. Ele vai pro mano a mano. Ele gosta de um a um, esse confronto, né? Esse enfrentamento individual. Demorou até um pouquinho pra sair o gol dele. Ele já poderia ter saído no primeiro tempo, em uma ou duas jogadas anteriores. Ele tenta, ele arrisca. Quando a bola cai no pé dele, você percebe o frisson da galera. Imaginando que pode sair alguma diferença. Vai sair alguma coisa diferente. Nem sempre sai. Às vezes ele ainda tropeça, perde alguma bola ou outra. Mas ele tenta, ele arrisca, ele não tem medo de partir pro drivo. Essa jogada é sensacional. E ele veste com a canhotinha. Visão de jogo, né? E ela cai na direita. E o zagueiro dá uma falhada ali, né, Rodrigo? Olha o bote do zagueiro ali também, hein? Ô, zagueirão. Mas o Vinícius Júnior não tem nada com isso. Deu uma matadinha e tirou do goleiro. Que beleza. Camisa 28 do Real Madrid. Olho no Vinícius Júnior, né? Que pra muitos, fizemos essa enquete aqui no Fox Sports na semana passada. Se eu não me engano, foi o expediente de futebol. Você tá mandando o expediente de sexta? Não. E perguntaram quem seria o substituto do Neymar, né? Que vai ficar fora aí, sem previsão de retorno. Quer dizer, em princípio, 10 semanas. Pra seleção brasileira. Lá do lado esquerdo, não tem ninguém jogando mais. Eu acho que é obrigatória a convocação dele pra esses amistosos agora de março de teste. Só o seguinte, eu usei o termo fevereiro. Fevereiro. Você lembra que foi o agosto do Flamengo ano passado, né? Que era aquela sequência de jogos decisivos em série. Sim. O Real Madrid vai ter isso agora, em fevereiro. O fevereiro do Real Madrid é espetacular. Ele pega Barcelona, dois jogos, mata-mata da Copa do Rei. Fim de semana, Atlético de Madrid. O derby da capital, ainda com chance de título espanhol. Praticamente definindo sua vida. Depois tem mata-mata-jax, começa oitavas e final da Champions League. Então, fevereiro, acabou férias. Estaremos de olho. E vamos ver se o Vinícius Júnior vai ser titular nessas partidas cabeludas. Gostei do que é isso. Veremos, veremos.